NG Bairro não para, toma aqui em cridade no bairro do BQ, com a JNF e a Natalia, olha a morena, dá uma volta Quem falou que no BQ não tinha mulher bonita? Ah, é verdade Quando eles estão casadas ou solteiras? Solteiríssimas! Na pista, na pista é para negócio? Para negócio não, na pista, vocês são mulher bonita, tem uma mulher feia que fica brincando com vocês não? Não é mal da nada, às vezes, às vezes, quem tem beleza incomoda, né? Por favor! Ai, besta, a besta é uma menina feia que tenta com a gente, mas não consegue! Fala pra mim, qual estilo de homem que você é, irmão? Eu gosto do pretinho, eu gosto do pretinho, mas eu tô dando a chance pro branquinho O branquinho é a cota, né? Tu gosta do preto, mas tu gosta do... O de branquinho não sou tão bom assim não, mas tô dando a chance Você, qual estilo de homem que tu gosta? Ah, não! Bandido! Brincadeira! Porém, tatuado! Tô namorando? Saudaríssima! Tô namorando? Tô namorando? Tô namorando? Tô namorando? Não, 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 hoje não... Na postura! Já vou, vai dançar não é perda de postura! É dançar não é bom, eu vou dançar não, mas eu tô no bar, né? Ah, mas eu que gravando, eu gosto não! Ah, então tá! A gente toma aqui no BT Joga pra Lua com assistência! Tô namorando! Tô namorando!